Amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui pela cidade de João Pessoa, minha cidade querida, maravilhosa. Depois de ter viajado aí 15 dias, como vocês puderam acompanhar aqui no canal, estou de volta pela cidade e hoje, meus amigos, vou passar um dia com 100 reais aqui em João Pessoa. Vou ver o que dá para fazer com esse dinheiro e mostrar para vocês o quanto essa cidade é barata. João Pessoa é conhecida por isso, pelos turistas, por ser uma cidade barata e ter muitos lugares interessantes para conhecer e para explorar. Então, a aventura de hoje é essa, vamos embora comigo. Essa daqui é a calçadinha da Orla do Cabo Branco, um dos bairros mais importantes aqui da Orla da cidade. E por aqui tem muita gente caminhando, muita gente fazendo exercício físico. Pessoal que vem curtir aqui a praia também, se deslocando para lá e para cá. Vários vendedores ambulantes também por aqui, muito artesanato. E agora eu estou procurando aqui um lugar para tomar café. São 9h30 da manhã, eu ainda não comi nada. Então, o primeiro dinheiro gasto vai ser com o café da manhã. Eu sei que tem uma padaria por aqui que tem um self-service. E eu acredito que lá a gente vai poder comer bem e pagar. Sim, não muito barato, mas vai dar para dar uma economizada. Já estou chegando aqui pertinho da padaria. Fica bem ali do outro lado da rua, na esquina. Estou vendo daqui que tem bastante gente por lá. Esse horário... Quem está conhecendo a cidade, fazendo turismo, geralmente não acorda tão cedo. Então, esse horário tem bastante gente. Mas vamos lá, né? Deixa eu ver aqui se vem carro. Vem um carro ali, mas dá para passar. Olha só como está cheio, meus amigos. É aqui que eu vou tomar café. Aqui tem bastante coisa gostosa. Eu já vim uma vez, mas faz bastante tempo. Agora vai ser a minha segunda vez aqui. A moça disse que é só pegar o prato. E se servir e pesar. Tem bastante coisa aqui, ó. Tem o cafezão tradicional raiz e tem bastante guloseima. Pronto. Já fiz aqui meu prato. Coloquei fruta, coloquei queijo, mortadela, bolo e uma rabanada. Agora eu vou pesar aqui para ver quanto é que vai dar. Olha, olha. O que eu estou jogando? A segunda cafezinha aqui, viu? Olha o comadê da senhora. Você tem alguma bebida? Sim, cá está com leite. Você está com leite? Isso. Eu estou comendo o seu comando e o senhor pode se servir aqui na frente. Aqui é café e a da coxinha leite, viu? Quer mais alguém para pesar? Não, só eu. E olhem só a vista desse lugar. A gente come olhando para o mar e sentindo a brisa, meus amigos. É muito bom. Eu adoro rabanada. Eu adoro rabanada. Café terminado. Agora é hora de pagar a comanda. Bom dia. Bom dia. Deu tudo certo de uma foto? Deu sim. E eu só tenho essa foto. Vim levar teu troco todinho. Foi que tenho que desce. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deu tudo certo de um mês de novo para pagar o chá e esse troco. Tá. Bom, meus amigos, café tomado. Agora eu vou só organizar aqui o meu troco que está todo bagunçado. Mas tudo custou R$18,65. Barriga cheia. Agora eu estou indo procurar um local aqui que aluga bikes. Porque eu quero dar um passeio de bike aqui. Também explorar aqui um pouquinho do Cabo Branco de bicicleta. E eu sei que aqui pertinho tem um local desses, né? O pessoal aluga lá triciclo, bicicleta normal, aluga também patinete elétrico. É bem legal. Eu acho que não é tão caro, não. Eu vou lá agora ver se dá certo esse passeio. Também nunca andei nessas bikes aqui da Orla. Tem cidades que tem bikes para você alugar na rua, né? Você lá cadastra no aplicativo, cartão de crédito e tudo mais. E sai passeando por aí. Aqui em João pessoa não tem esse sistema. Mas tem esses lugares que são privados e alugam. Eu sei que fica para lá. Vou dar uma olhadinha aqui no Google Maps para ter certeza. Olha aqui onde eu estou. Não sei se vai dar para ver que o sol impede. Mas eu estou nesse pontinho azul, tenho que chegar nesse pontinho vermelho. Não está tão distante, não. Eu estou chegando aqui no lugar. É esse aqui. E tem um pessoal ali já. Aqui eu tenho essas bikes maiores. Tem aquelas bikes menorzinhas. Eu acho que eu vou alugar uma amarelinha daquela. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Quanto é que está o aluguel daquela bike amarela ali? R$10,00. R$10,00 quanto? Uma hora? É, uma hora. Beleza. Eu vou... Vai querer um? Eu terei. Não pode chocar na TV. Tá. Só preencher aqui, né? Só preencher aqui, né? Rapidinho. O que é isso? É a vista. A vista não, é em espécie. É a vista mesmo. É o mesmo jeito. Fiz aqui o cadastro, já paguei. Agora vou só esperar retirar a bike pra gente começar o rolê. Tá aqui, ó. Ah, essa daqui? Como é teu nome? Renan. Valeu, Renan. Vim embora, meus amigos. A bikezinha é essa daqui. Começando aqui o rolê de bike, meus amigos. A maior parte da orla urbana aqui de uma pessoa tem essa ciclofaixa aqui, ó. Ela se estende aqui da praia do Cabo Branco até ali a praia do Manaíra. É bem tranquilo de se passear por aqui. Uma ou outra pessoa passa na frente caminhando, mas aí você com cuidado não atropela a pessoa e segue seu caminho. É bem bacana. Eu achei bem baratinho. Eu pensei que fosse bem mais caro alugar uma bike. Uma hora, dez reais. Tá perfeito. E agora eu vou ali num ponto, meus amigos. E aqui dá pra ver a orla urbana de uma pessoa todinha. Fica lá perto da estação Ciência. Daqui não dá pra ver porque tem muitas árvores e quiosques no meio. Mas a vista de lá é incrível. Incrível mesmo. E fazia tempo que eu não andava uma voltinha de bike, viu? Tô enferrujado, confesso. E essa bike aqui não é nem a ideal pra mim porque ela é baixinha. E eu tenho as pernas bem longas. E aí o joelho começa a doer um pouquinho, mas tá tranquilo. Dá pra fazer esse passeio que não é tão longo. Ó o coco. Olha aí, ó. Caminhão lotadão de coco. Eu dei uma paradinha aqui só pra mostrar melhor vocês até onde eu vou. Eu vou até lá naquela ponta lá, ó. Tem uma ladeirinha pra subir. E lá de cima tem uma vista incrível. Também parei pra recuperar um pouquinho o fôlego. Já tô todo suado. A vida do sedentário não é fácil. Eu tô já chegando aqui na falésia. E aqui nesse trecho a ciclofaixa tá em reforma. Eu vi em algum lugar uma matéria de jornal falando que esse trecho aqui tinha cedido. E aí eles interditaram pra consertar. Mas a partir daqui, ó, já volta normalmente. Essa aqui já é a falésia. Só que essa parte aqui ela tá coberta com vegetação. Aqui a gente já sente uma brisa, assim, mais fresquinha por causa da mata. Porque hoje eu dei sorte que não tá fazendo um dia de sol pleno. Tá bem nublado. Então tá mais tranquilo de fazer algum exercício físico nesse horário, né? Já são quase 11 horas da manhã. Aí tá bem tranquilo, não tá tão quente, não. Cheguei aqui, meus amigos. No comecinho da ladeira da falésia. Ali tem um carro da guarda municipal. E aqui eu vou ter que subir empurrando a bike. Porque com essa bike aqui é impossível subir essa ladeira pedalando. Ela não tem marchas, então, sem condições. Mas vamos embora. Eu tô botando os bofs pra fora. Mas dá uma olhada nisso aqui. Que vista preciosa. É bonito ou não é? Vale ou não a pena o passeio? Mano, nessa cidade é um privilégio mesmo, meus amigos. 10 reais a bike pra chegar até aqui. Eu tenho que voltar rapidinho porque... Meu horário já tá se acabando. Ali atrás fica a estação Ciência. E o farol do Cabo Branco. E a amarelinha tá ali, ó. A amarelinha... Vale muito a pena. Bom dia, quanto que tá o coco? Vou querer um. Geladinho, não tá? Opa. Tem que voltar. Licença, bom dia. Tá, tá, tá. Agora só um pouquinho pra refrescar. E eu já passei da hora, meus amigos, de entregar a bike. Eu acho que eu vou pagar um pouquinho a mais quando chegar lá. Mas tudo bem. Um pouquinho tá 3,50. Bem geladinho, ó. Tá bem docinho. E eu tava morrendo de sede. Tava uma delícia o coco, viu? Obrigado, bom trabalho. Um pouquinho tomado. Hidratado. Agora é hora de devolver a bike. Um pouquinho tomado. Bike entregue, apesar de ter passado mais ou menos uns 10 minutos a mais do que o tempo que eu contratei, que era de uma hora. Eles não me cobraram nada a mais que os 10 reais que eu já tinha pago. Então tá tudo certo. Vale muito, muito mesmo a experiência. Confesso que tô com as pernas bem doloridas. Porque foi um baita exercício, mas tá valendo. Agora eu vou ali, no letreiro João Pessoa, que é o ponto turístico aqui mais conhecido da orla de João Pessoa. Agora já é perto do horário do almoço. Já são 11h36. O pessoal já tá tudo almoçando nesse horário. Muita gente já tá nos guarda-sóis ali, aproveitando a praia, tomando um banho de mar. Eu não vim preparado pra tomar banho de mar, porque vim de bermuda jeans. Porque daqui eu já vou pra outro lugar, meus amigos. Não vai ser o dia inteiro aqui na praia, não. Eu vou ver se eu almoço ali num lugar que é bem conhecido aqui também. Eu não vou dizer pra vocês agora, porque eu não sei se vai dar certo. Mas é um local bem popular aqui da cidade. Pra café da manhã, almoço. Enfim. Esse letreiro aqui, ele foi reformado, eu acho que não faz nem um ano. Antes era, eu amo jampa. Agora é só o nome João Pessoa. A menina pousando aqui pra câmera. E aqui está o monumento João Pessoa. Onde todo mundo quer tirar foto. Tem até um carinha que ele tira foto com um drone. Acho que ele faz tanto foto quanto vídeo. Ele está manipulando ali agora. Tirar foto do pessoal. E aqui, meus amigos. Aqui é o famoso Busto de Tamandaré. É a divisa entre as duas praias. Onde a gente estava, que é Cabo Branco. E pro lado de lá, que é Tambaú. E é nessa área aqui, onde as pessoas se concentram mais. Mas é aqui também onde acontecem os shows. Quando tem show aqui na Orla de João Pessoa. É aqui no Busto de Tamandaré. E hoje não está tão lotado não, mas tem bastante gente. A vontade agora é só ficar aqui descansando as pernas. Foi uma andadinha boa, viu meus amigos. Uma hora e dez de bike. Mas foi muito bom. Vou comprar uma aguinha aqui agora. Porque confesso que a água de coco não matou minha sede. Bom dia. Uma aguinha, meu amigo. Tudo bom? Aguinha dois reais. Opa, obrigado, viu? Bom trabalho aí. Tiro. Será que você pode? Onde? Além. Ah, sim, sim. Agora é só tu conseguir um lugar pra tirar. Uma moça aqui pediu pra eu tirar uma foto pra ela. Vamos ver se eu consigo. Porque está bem disputado, viu? Tem bastante gente por aqui. Mas eu acho que dá certo. Obrigada, amor. Nada. É, meus amigos. Aqui a disputa é grande pra tirar foto, viu? Eu não sei nem como é que funciona. Se tem fila, se não tem. Só sei que também tem um pessoal ali que cobra pra poder tirar as fotos. A moça falou que é seis reais. A foto sai na hora, manda por WhatsApp. É, né? Cada um nos seus corres aí, tentando ganhar seu dinheirinho. É a vida. Já vou me despedindo aqui da Orla, porque chamei um carro aqui por aplicativo. Dez reais pra ir até o Mercado da Torre, que é onde eu vou almoçar. E também explorar um pouquinho lá desse mercado pra vocês. O carro acabou de chegar aqui. É esse. Opa! Bom dia. Bom dia. Felipe, né? Isso. Tudo bom? Bem. Mercado da Torre, amigo. Vixe, lá fora tá quente, viu? Tá lá. E aqui foi um refresco. Vai melhorar. Bem geladinho. E tem sol, mas tá quente. É, viu? Mesmo lá dentro. Nublado, mas a quentura não passa, não. Pra passear tá mais tranquilo, mas de todo modo tá quente. Só não tá aquele sol, ou torrando na cabeça, né? Mas o mormar só é o mesmo. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, valeu. Bom trabalho aí. Valeu. Cheguei, meus amigos. Essa aqui é a região do Mercado da Torre. Os restaurantes ficam por ali, mas eu vou dar uma voltinha aqui, só pra gente conhecer um pouco desse local. Todos esses boxes aqui que eu tô passando são do Mercado, essa estrutura aqui é do Mercado. Tem muitos lugares que vendem artigos descartáveis. Aqui já é uma entrada do Mercado, que já dá acesso ao restaurante. Aqui é um chaveiro, ó. Uma lojinha de suplementos. Aqui tem um depósito de bebidas, um armarinhozinho. Essa área aqui é bem comercial, o bairro da Torre é um dos bairros mais antigos aqui de João Pessoa. Olha só. Essa parte aqui, de frente ao mercado, são vários supermercados. Tem um aqui, tem outro ali, mais na frente. É uma área bem movimentada. Ela atrai não só os moradores aqui da região, as pessoas que vêm fazer compras no mercado, como turistas também. Muita gente vem aqui pra provar das comidas regionais, das comidas típicas aqui de João Pessoa, aqui da Paraíba. Essa parte aqui também são várias lojinhas. Algumas delas estão fechadas. Mas tudo isso aqui é comércio. E aqui é uma entrada do Mercado. Vamos ver o que tem por aqui. Saí aqui numa parte que não tinha muito movimento. Mas aqui já tem. Várias bancas de verduras. Abertas, apesar do horário. O interessante é que aqui em João Pessoa, a maioria dos bairros tem seu próprio mercado público. E aqui já é a parte dos restaurantes. Aqui já tem uma carninha ali assando. Aqui mais algumas. E tá bem lotado, viu? Tem bastante gente. Eu vou escolher um lugar aqui pra comer. Pra comer comida normal, né? Porque ele é almoção típico. Feijãozinho, arroz, macarrão, salada e carne. Aqui já tem um self-service. E eu acho que é aqui que eu vou ficar. Bom dia, vamos assim. Tá quanto? Tá 16 reais. 16? 16 é o meu mandato de prazo de carro. Dois pedaços de carro? Três. Três? Tá. E o prato é mais duro. Tá bom, obrigado. E aqui, meus amigos, olhem só a variedade de comida. Aqui em cima são saladas. Aqui embaixo já arroz, feijão, farofa. Tem fava também ali. Macaxeira aqui. E eu vou montar meu prato agora. Opa, tudo bom? Tem o que de bom aí, meu amigo? Coloca maminha, fraldinha, cupim, frango, linguiça. Coloca cupim, são, pode ser três pedaços, né? Coloca cupim, coloca, coloca só cupim e frango. É, mesmo. Tá suculenta, viu? Show de bola. Ele passa manteiguinha pra deixar ela sempre suculentinha. E o pedaço que eu mais gosto é esse aí. E aí, meu patrão? E aí, chau, mano. Olha só, caprichado, viu? Especial, meu amigo. Obrigado. Com o pedido, meu querido. Eu vou só botar meu prato ali e já venho buscar, tá? Manda. Ah. Vamos ver aqui. Vou sentar por aqui, olha o doguinho caramelo. Valeu, viu, amigo? Obrigadão. Ele trouxe aqui pra mim. Agora eu vou sentar aqui pra me deliciar, viu? Três monstras do Federal. Oi? Obrigado. Não, mas bebeu sim. Bebê? Tem o que de bom? Tem suco de que? Tem. Cajá, caju e manga. Traz um de caju, tá quanto? Tá. A menina que veio perguntar o que eu queria beber, pediu um suco de caju, né? Ela foi saber o preço, porque ela não sabia, não. Quatro reais, traz um. Olha aqui, meus amigos. Coloquei macaxeira, salada aqui de repolho, eu acho que couve, cenoura, tomatinho, batata, abacaxi, aí coloquei arroz, fava, farofinha e a carne. Olha aqui, meus amigos. A comida tem aquele gostinho de comida caseira, comida feita por mãe, sabe? Tempero impecável. E a carne também. Tá uma delícia. A única coisa que eu sinto falta aqui desse churrasco, é que ele não tem aquele gostinho de fumaça, né? Típico do churrasco feito com carvão. Porque ele é assado meio que no vapor, no bafo, como dizem. Mas, antes assim, tá uma delícia. Tudo aqui deu vinte reais, meus amigos. Tô cheio. Satisfeito. Falta só tomar o suco aqui. É uma delícia também, o suco bem docinho e geladinho. O rapazes vendendo aqui rapadura. Rapadura da boa mesmo, né? Tá quanto cada uma? É oito. Oito, né? Dois e quinze. Quer ver? Que ideia. Bonita. Quer ver? Quer ver? Obrigado, viu? Não, hoje eu não vou querer não. Mas tá bonita a rapadura. Boas vendas aí, viu? Apoio tá aí. Obrigada, meu querido. Nada, valeu. Hoje eu não vou querer rapadura, não. Hoje o dinheiro tá contado. Terminei aqui de almoçar. Aqui continua lotadão. E agora eu vou em busca de um ponto de ônibus. Porque daqui eu vou pro centro, fazer algumas coisas lá e aproveitar o resto do dia por lá também. Agora são doze e cinquenta e três. Depois do almoço deu uma suadeira, mas tá valendo. Vou por aqui. Porque ali na frente tem uma avenida principal. E nessa avenida passam ônibus que vão pro centro. Não é tão longe não, mas eu não vou caminhando porque tá muito quente. Deve tá fazendo agora uns trinta e dois graus. O ponto de ônibus já fica bem ali na frente. Segundo o aplicativo aqui de transporte da cidade, o ônibus vai passar daqui um pouquinho, daqui um minuto. As treze horas e um minuto. Agora são treze horas em ponto. Vamos ver se ele vai ser pontual mesmo. E o ônibus já tá vindo ali. Agora são treze e dois. Atrasou somente um minuto. Tá dentro do prazo. E o ônibus já tá vindo. O ônibus já tá vindo. Eu estou levando a parada, o DC pode puxar quando eu levando a parada Beleza! E aí? Tudo bom? Tudo bom, Felipe? Tudo bom? Tudo bom? Eu só me vejo na internet, graças a Deus, porque é minha amiga, que é a Fabiana Eu sei que as pessoas são boas, mas as pessoas são cariotonas, mas é claro Eu já cheguei aqui no centro, vou aproveitar que eu estou aqui para poder trocar a película do meu celular Que está péssima, toda quebrada como vocês podem ver aí nas laterais E aí eu vou aproveitar que eu estou por aqui para fazer isso que eu já deveria ter feito Porque estou correndo o risco de danificar a tela do celular Eu vou aproveitar também para mostrar para vocês um pouquinho aqui do movimento no centro Aqui são as paradas de ônibus onde eu desci A passagem está custando R$ 4,40 Eu esqueci de dizer a vocês quando eu entrei no ônibus porque encontrei alguns conhecidos lá E acabei me entretendo, mas está custando R$ 4,40 Essa partezinha aqui é a região mais movimentada aqui do centro, a parte comercial da cidade Muita gente até pergunta se o centro é um bairro ou um conjunto de bairros Aqui em João Pessoa é apenas um bairro Mas os bairros ao redor também acabam meio que entrando aí no que... Enfim, se determina centro aqui na cidade São várias lojas Tem muita loja de chinês também como essas daqui, ó E esse trechinho aqui hoje está até tranquilo Geralmente é bem mais movimentado Mas hoje está bem de boa Olha aqui os relógios Eu não gosto, a cita gosta da bonita Estou interessado em comprar um boné Mas eu acho que o dinheiro hoje não dá não Vamos lá O local de colocar película no celular fica por aqui Ah, onde abriu uma lojas americanas Isso aqui é novidade, hein? Lojas americanas bem no centrão de João Pessoa Gostei, gostei Não estava sabendo não Esse caminhozinho aqui é bem estreitinho O pessoal coloca várias bancas De frente às lojas E aí fica um pouco congestionado Mas dá pra andar Aqui ó, óculos, muitos óculos Cintos É aqui ó, que eu vou colocar a minha película Só um real Só um real Só um real Licença, viu? Valeu Chegue aqui, boa tarde Quero película para o celular Película para o celular Tá, obrigado Cheguei aqui no lugar É uma loja bem ampla Uma loja de eletrônicos Olha só aqui Eu acho que é aqui já Aqui Boa tarde Boa tarde Película para o 11, por favor Vai ser a 3D? Oi? Vai ser a 3D? A 3D tá quanto? Tá a 5 reais Falou, tá? Tem que ver esse café? Não, café não Bora ver Essa daí tá bem Acabadinha já Vou pegar Tá, deixa eu ver aqui se ele tá danificado Tá não Tá em ordem Só tá um pouco empoeirado Vou pegar o celular Tá Aqui, película novinha É outra história, viu? O celular fica novinho, novinho Obrigado pelo trabalho Valeu Ainda restam 25 reais, meus amigos 25 reais, isso mesmo E nos meus planos Eu queria fazer um passeio de pedalinho pela lagoa Coisa que nunca fiz em toda a minha vida Até porque esses pedalinhos aqui são recentes Mas eu fui surpreendido com o preço Custa exatos 25 reais E eu confesso que fiquei com pena De dar o restinho do meu dinheiro Pra passear aqui na lagoa Uma coisa que eu vejo toda vez que eu venho aqui no centro Eu sei que é diferente, né? Você vai estar de pedalinho, enfim É uma adrenalina diferente Mas eu acho que eu vou tentar encontrar um boné baratinho E acredito que ainda vai sobrar uma graninha Para tomar aquele caldo de cana e comer aquele velho pastelzinho Que a gente encontra aqui pelas esquinas do centro da cidade Bom, não sei se vai dar certo essa minha ideia Mas eu vou tentar Estou passando aqui na rua E encontrei esse lugar aqui E eu acredito que aqui deve ter o boné Olá! Oi! Tudo bom? Suenha! Amigo, eu vou levar esse aqui Vou aqui Tá 20 Pega lá É, tá de amostra melhor Esses aqui estão de quanto? É a mesma coisa que eu faço pra você Né? Vamos dar um daquele ali pra eu ver direitinho Aí todos esses daqui São 25, mas ele disse que vai fazer pra mim por 20 Eu gostei desse modelo aqui Eu não queria com estampa assim Mas... Não tem Aqui, ó Deixa eu botar aqui O senhor segura aqui só pra eu... Vídeo É vídeo pro YouTube Nossa! É... Como é que tem seu nome no YouTube? Tem Qual é o nome? Felipe Herrera Tá Acho que é massa assim Ó cara Proteger do sol quando estiver andando na rua Dá uma protegida boa Depois eu vou levar, viu? Gostei Vou pegar aqui a grana Aí o senhor trabalha aqui faz quanto tempo nesse ponto? Rapaz, aí... Fala seis anos lá Seis anos? Aí eu falei seis anos Nesse mesmo lugarzinho aqui? Nesse mesmo lugar O prefeito tirou a gente daqui Aí o outro prefeito foi descer um cataxe Aí... Ficou a epidemia aí A gente voltou todo mundo pra cá A gente voltou todo mundo pra cá A gente veio pra cá A gente veio pra cá sem ninguém mandar todo mundo, né? Aí... Ele saiu Aí... Ele saiu também O Sissi no centro Até agora não Até agora ele tá deixando o pessoal trabalhar tranquilo Vai fazer um shopping de várias prisões Ah... É bom porque ganha... Já ganha um ponto físico, né? Fixo Aliás Foi isso que fez esse shopping aí Foi? Ali tem um... Shopping terceirão Mas tomara, amigo Tomara que... É... Se Deus quiser O senhor consegue o seu ponto fixo, né? Sem tá preocupado com o pessoal da prefeitura vir tirar Ó... O senhor... Coloca aí Pois... Obrigado, viu? Gostei do banheiro Valeu! Sim, o nome do canal é Felipe Herrera Ferreira? Herrera Com H, Herrera Se colocar assim Felipe João Pessoa Acho que já aparece Valeu! Pronto, meus amigos Vinte reais o bonezinho Não é original, óbvio É pirata Mas o acabamento dele É bem bom Comprei Quando precisar sair no sol Já tô protegido aqui, ó Um bonezinho Já ajuda Porque o sol de João Pessoa Tá demais E bem aqui já tem um... Um... Um carrinho de... Caldo de cana Só sobraram... Cinco reais Só vai dar pra um caldo Não vai dar pro pastel não, mas tudo bem Confesso que ainda tô cheio do almoço O meu é... De quatro Quatro reais Posso pegar esse aqui? Pode pegar Ó o dinheiro aqui A senhora recebe também? Obrigado, viu? Opa! Olha aqui o caldo bem geladinho Muito bom, meus amigos Olha só, 500 ml de caldo de cana Apenas quatro reais E tá bem fresquinho Ele acabou de moer a cana Então o caldo tá bem novinho Porque tem lugares Que eles processam a cana E deixam lá um tempão Não vende, não sai E aí quando você vai tomar O caldo chega Tá aquele caldo preto Esse daqui não Esse daqui você sente que o caldo tá bem novinho Já tô aqui estreando meu boné novo Eu queria dizer pra vocês, meus amigos Que o dinheiro acabou Na verdade sobraram apenas Dois reais e quarenta e cinco centavos Que daí pra comprar uma água, né? Mas como eu vinha falando O dinheiro acabou Mas a disposição e o dia não, hein? Então Nada melhor Do que vir num lugar aqui Bem especial E o acesso por aqui Eu trouxe vocês aqui nesse lugar Porque a vista A vista daqui é muito bonita De verdade Vocês merecem ver isso comigo Esse aqui, meus amigos É a casa Da pólvora Isso aqui não Essa daqui Essas paredes aqui É um lugar histórico E bem famoso aqui da cidade Inclusive tem bastante gente por aqui E daqui a gente tem uma vista Bem bacana Da parte histórica aqui Da cidade de João Pessoa Hoje não dá pra ver o pôr do sol Muito bem Porque o dia tá bastante nublado Mas Eu quis encerrar esse vídeo aqui Porque Como eu disse O dinheiro acabou, né? Mas se tem uma coisa Que ninguém vai tirar da gente É a natureza É admirar a natureza Embora Em alguns lugares As pessoas cobrem Pra gente entrar Pra poder contemplar a natureza Aqui nesse espaço não Aqui nesse espaço é gratuito 0800 Então Nada melhor do que vir pra cá, né? E pra finalizar o vídeo Eu comprei a água Que custou 2 reais Tava sobrando 2,45 Então eu dei os 45 centavos A moça Que me vendeu A água Então meus amigos Hoje eu fiquei com 0 centavo Nesse desafio E vou ficando por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Desse desafio De passar Um dia Com 100 reais Aqui em João Pessoa Ficou aqui Mais uma vez Comprovado Quanto essa cidade é barata O quanto É fácil Você conhecer Várias coisas Aqui na cidade Gastando pouco Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar esse vídeo E Meu muito obrigado Mais uma vez Pela sua audiência Conto com vocês No próximo vídeo Vou ficando por aqui Tchau